Pode jogar, a gente enrola o resto aqui. Tira um parafuso desses autos falando aqui. Bom, boa noite a vocês. Pra mim é um prazer imenso estar participando desse projeto. E com certeza nós li muitos e muitos projetos por aí. Aqui na bateria meu companheiro de palco, de noite, de música, Lênis Bezerra. Pra abrir a gente vai fazer Aquela da viagem Cansados Adrenalina ainda no sangue Mas a gente sempre bota pra rolar no som do carro Pra vir relaxar aí E alto os poucos Se eu não gostei Fique imaginando Mas se falta coragem Fico esperando Até quando Mas ficarei imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado E nem ficar sentado esperando Piso na sua mala Piso na sua mala Não ouvi falar Eu não tô bem Eu não tô bem Será que não Essa mala aí também Mas ficar imaginando Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Nada E nem ficar sentado esperando Você chegar Ouvi falar Ouvi falar E vai, vai, vai Já veia meu sorriso Na sua mala Eu não tô bem Será que nunca Cabe eu nessa Mala aí também Eu não tô bem Será que nunca Cabe eu nessa Mala aí também Deixa eu mandar aqui Um abraço especial A todos vocês Que estão curtindo a live Na net No mundo inteiro Hoje em dia A gente abrange O mundo inteiro Né, Paulinho? Paulinho eu tenho um carinho Muito grande por ele Ele sabe disso E quando eu cheguei aqui Nos bastidores Eu me arrepiei Porque tem um cara Que Ele sabe o carinho Que eu tenho por ele Ele sabe o respeito Que é o que deve ter Entre os artistas Meu amigo É o de Moreira Ele sabe disso Então Então A noite Hoje eu dedico A todos os artistas Que estão em casa A gente tem atravessado Uma fase muito difícil Mas Vai passar Né, Paulinho? Vai passar É Deixa eu mandar um abraço Muito especial Esse cabra velho Eu não gosto muito de falar Meu amigo Luiz Cláudio Ele sabe o respeito Que eu tenho Pelo meu maestro E A gente acabou de Fazer uma jura ali É eu e você Luiz Cláudio Então Isso está sendo realizado Também Por ele E A gente vai fazer Uma parceria legal Nesse próximo ano Se Deus quiser Vamos dar a cara Para bater E mandar um abraço Muito, muito especial Nunca pensei Que eu ia voltar E Quem conhece Marcos Macedo Sabe que depois Que ele veste a camisa É para rogar a bola Mandar um abraço especial A nossa prefeita Eleita Dona Ana Vládia O que depender De Marcos Macedo A gente vai A gente vai Fazer Muita coisa boa Pela cultura Né Eu vou te assistir Na novela Lá em casa De volta e meia A gente tem que ser normal E essa eu cantei muito Nos palcos em Fortaleza Meu amigo Rafael Garça Nas filmagens DJ Daniel San Vinícius Mixar de som Adriano Silva Ando tão a flor da pele E qualquer bruxo de novela Me faz chorar Ando tão a flor da pele E teu olhar A flor na janela Me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo Se confunde com a vontade E não sei Ando tão a flor da pele A minha pele E tem o fogo Do juiz sinal Um barco Sem porto Sem rumo Sem vela Cavalo Sem cera Um bicho Solto Um cão Sem dono Um menino Bandido Às vezes me preserva Um outro é suicido Suicido Sim Eu estou tão cansado Só não pra dizer Que não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas E o casaco de general Cheio de anéis Vou por todas as ruas Mas não vou tomar Aquele velho navio Talvez eu volte Um dia eu volto E não me importa mais Minha honey Minha honey baby Minha honey baby Minha honey baby Um dia vestido Saudades Saudades Faz ressuscitar Casas mal vividas Camas repartidas Vai se revelar Quando a gente pensa Toda maneira Ele se guardar Sentimento ilhado Amor Amor da sasa Volta e comandar Quando a gente vê Ele se guardar Sentimento ilhado Sentimento ilhado Amor da sasa Volta e comandar Volta e comandar Volta e comandar Talvez Na da 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 Na da 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 Paulo, eu sei que você gosta de ser ramado Então vamos fazer assim Eu desço nessa solidão Espalho coisas sobre o chão de Jesus A melos devaneiros tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de fundas A me ouve Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Espalho balas de creião É inútil, pois existe um grão de jornais Há tantas violetas velhas Sem um calibrí Queria usar, quem sabe Uma camisa de forças Ou de ver Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Agora pega o caminhão Na lona Doa nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy Da sobretenção Pode explicar Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou o meu carnaval Isso explica porque o sexo Não mais Estou indo embora, baby Não mais Estou indo embora, baby Não mais Estou indo embora Não mais E... 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 Ao Zé, um do Zé. A gente aqui em Salonópolis, os músicos radialistas, se comunica por Zé, porque geralmente os artistas têm nome composto. Meu amigo Rai Santos, vou tirar o chapéu para você, pai. Esse é Zé. O Lêncio está dizendo aqui que é Zé. Vamos fazer um para o Luiz Cláudio? Luiz? Comi, seu amigo. Ela dormiu no calor dos braços E eu acordei sem saber se era um som Algum tempo atrás Pensei em te dizer Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Aquele amor Perdendo meu tempo A noite inteira Não mandarei Chinas e rocha Quero contar O nosso segredo Aquele amor Perdendo meu tempo Perdendo meu tempo A noite inteira Vai, vai, vai É, minha bateria está afinada. Deixa eu mandar aqui um alô muito especial a todo o pessoal que está curtindo aí esta live, esse projeto lindo, Alde Blanc. É para vocês, artistas, esse projeto é em benefício da cultura de Solonópolis, que foi elaborado por Paulinho, Luiz Cláudio e a galera da cultura. Deixa eu aqui agradecer também ao pessoal que se inscreveram. Essa lei, esse projeto, esse intuito é para incentivar, principalmente nessa fase que a gente está vivendo, para incentivar a nossa cultura. Alde Blanc. Pessoal, é para vocês, e se Deus quiser vai vir muitas coisas, não é, Paulinho? Eu vou fazer Paulinho um cantor, Paulinho e Aliarte, se Deus quiser. Silvinho, dá certo? Por favor, aqui o assistente de palco. Está aí, Daniel? Não, o assistente de palco. Eu sempre digo que Que essa canção É para aquelas pessoas que acham Que a velhice não chega Que as rugas não aparecem Que os cabelos brancos não sujem Que acham que vão ser bonitos e bonitas para sempre O mundo dá muitas voltas Me deparei Conheci desses com você Na rua Como quem perdeu-se no mundo da lua Depois de centenas de decepções Feito um árvore Que saiu do banco e ficou sem ninho Igual a roça Que virou espinhos Da metamorfose Das desilusões Nossa conversa Não passou de um oi Como vai você? Que além da surpresa Não tinha porquê Sorri no presente A dor do passado Nos vendo juntos Deu pra perceber Que mais feliz estou Você foi um beijo De amor que passou Não deixou levar Aqui trancado no meu quarto Coração sangrando Eu reavalio os estragos Que você me fez Com a minha autoestima baixa Ligando e passando mensagem Eu não me deixo com coragem De amar outra vez É sim Eu sei que sou culpado em parte Mas cada vez que você parte É como se a dor do infarto Partisse meu peito Tento mudar, mas não mudo Em vez do que eu me mudo Na vida tem jeito Pra tudo Eu sou teimoso Eu sou teimoso Eu sou teimoso Mas não tomo jeito Certo Ei Um pouco enferrujado aí, sei lá Quase um ano sem tocar Vamos dar uma melhorada nesse negócio aqui Grande início Vou só irritar esse negócio Bom A pedidos Bebendo, nós não vamos fazer um dueto ainda Nós dois Vamos fazer um dueto assim Pra nós brincar com a vozinha Né? Gravozinho Maravilhoso você tem Dona Verbenia Uma das nossas artistas aqui da nossa terra Eu fico muito feliz pela evolução dela E hoje É uma das melhores Do nosso Ceará Ai, tem gogó assim longe Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração Bem melhor que não tiveras Esse coração Não consegue se condeira Ouvir sua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar Sua cintura Fazer siruetas de amor À luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Canta coração Essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te enche as de amargura Ai, 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 ai Esse coração Não consegue se condeira Ouvir sua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu lípido aquário Mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Um peixe Para enfeitar Decorar as tuas cinturas Fazer siruetas de amor A luz da luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Boa noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Venha para um domingo Por nosso destino Não olhava atrás Esperar a paz Que nos traz Ausência Traz danças a seu novo dia Ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendi Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor Pão de barra, eu te entendo agora Por favor, ensina como guardar O seu amor O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, o nosso destino Não olhava atrás Esperar a paz que me traz A ausência do cheiro Bom, nas noitadas nas cidades vizinhas, nos municípios vizinhos, e conhecendo alguns artistas da noite, a gente às vezes divide o palco, Fortaleza, Iguatu, Pedra Branca Eu sempre gosto de pegar, Paulinho, aquelas músicas que fazem parte do repertório deles nos municípios deles E meu intuito, quando eu voltei a tocar em 2008, era resgatar aquelas músicas que esqueceram, que marcaram época, que marcam o sentimento de alguém, sei lá E Iguatu, a galera de Iguatu, quando eu tocava lá, essa música eles gostavam muito Aliás, duas, eu vou fazer as duas Paulinho vai saber como Quando faz amor Olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Era pra sempre Isso é amor Isso é amor Na dor sentirá O bem Mas quando está só Se morre de amor Rolando na cama E chama o meu nome Eu não quero tocar em você Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sem você penso O amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar Assim Jamais dizer adeus Ou não É mais A grande surpresa Viver Assim Se morrer de amor Se morrer de amor Tão longe vai Tão longe vai Tão longe vou Nuvem sem rumo É assim mesmo Eu não queria A vida desse jeito Eu gosto armando Bote sem futuro Fumaça E continua Meu sorriso no meu peito Essa saudade O cigarro A luz acesa E essa noite Posta sobre a mesa Em cada canto da casa As a partida E dor Gêmeo Morto Amor Tão longe vai Tão longe vou Grande Raimundo Fagner Esse eu tiro o chapéu Oi Marcos Deixa eu entrar aqui Para falar um pouquinho com você Seja bem-vindo E aí Está gostando do evento? Está legal Está ótimo Estou meio enferrujado Oxe Imagina se não tivesse E aí Você de casa Está gostando Do nosso grande talento Solo napolense Que é o nosso amigo Marcos Macedo Acompanhado aqui Não mais ou menos Do que nosso amigo Conhecido como Lenis John Foi O pai se inspirou Em John Lennon Inverteu o nome Marcos Mas o nosso tema Hoje Do especial É O nosso especial Final de ano Lei Laude Blanc Então A lei Laude Blanc Desde o começo Que a gente está repassando Para o pessoal de casa Que é uma lei Que veio para nos ajudar Para nos dar um suporte Principalmente Nesse momento tão difícil Que a gente está Você como é músico Você deve estar sentindo Na pele Apesar de não viver Só de música Que você é múltiplo É igual a Bombril Tem mil e umas variedades Mas enfim Mas nós que vivemos de música A gente faz Porque a gente gosta Mas a gente gosta De ganhar também Então assim Eu gostaria de perguntar Para você Qual a importância Que você vê nessa lei Assim Para você Como artista Kélia Obrigado pelos elogios Você Deixa eu só Ressaltar algumas coisas aqui A gente tem que ter respeito Em primeiro lugar Para aquelas pessoas Que fizeram alicerce Para a gente Não é Paulinha Você é uma dessas pessoas Que já cantou profissionalmente Nessas estradas Você sabe disso Ele não está querendo Me chamar de velha Não Imagina Ele nem está querendo dizer Que eu já vou fazer 50 anos Nunca Está bem Está bem Estou bem Está bem Está bem Está bem 5.0 A partir de fevereiro Legal Legal E eu sei que você é uma das pessoas Que fizeram esse alicerce Para a gente hoje Como Deus e Dere Como Zé de Guilherme Seguindo Solonópolis E muitos mais Antônio Lins Paulo Jorge Muita gente boa Preparou o terreno Para nós E eu nunca pensei Que a gente Artista Eu que decidi viver Da música Total Enfrentei Enfrentamos Muitas dificuldades E a gente deixa A família Esposa Esposo Pai Mãe Filhos Em casa Arriscando a vida Arriscando a vida Porque a vida de artista Solo Interrompendo É parecido com a vida de policial A gente vai Mas não tem a certeza Se volta Graças a Deus Eu tenho uma proteção divina Muito grande Deus sabe disso Ele sabe que ele me escuta Eu sei que ele me escuta Então é assim Essa lei Chegou Num horário Num local Para nós artistas Que É uma fase muito complicada Uma semana atrás Eu desmanchei sete contratos Entendeu? Mas eu Graças a Deus Eu tenho como viver De outra coisa Mas tem muito Pai de família Muito Muito Pai de família Que ganha 40 reais Para tocar na noite 30 reais 100 reais 80 reais Eles não estão tendo isso Para chegar e entregar Para sua esposa Ou então sua esposa Chegar e comprar o leite De amanhã Ou do filho Não sei Alguma coisa Então essa lei É maravilhosa O que eu quero dizer É que os artistas Se aproximem Da gente Da Secretaria de Cultura Porque É assim Procure Luiz Cláudio Me procure Paulinho Queila Seja quem for Porque essa lei Esse projeto Essa verba É pra nós Entendeu? Eu seria hipócrita Dizer que eu não preciso Lógico que eu preciso Não é, Paulinho? Então Parabenizar vocês A Secretaria de Cultura A Prefeitura de Solanópolis Por se engajar Se preocupar com nós Artistas Nesse momento Tão complicado Tão complicado Eu que estava me preparando Para voltar para Fortaleza Pronto Era a pergunta Que eu ia fazer Fechou total Eu ia lhe perguntar Se você está voltando de vez Para a música Que você está fazendo Só uma gracinha aqui Para a gente Na realidade Estênio Deixa eu mandar um abraço Para o meu amigo Estênio Mix Estênio o som É trabalhoso Mas eu gosto do bicho Mas é trabalhoso Ele diz assim Macedo Quando ele vai tirar som Para mim Macedo Eu só acho bom Quando você rir Porque eu sei Que eu acertei o som E se vocês não repararam Eu estou rindo Desde o começo Eu tenho um carinho Muito grande Por muitas pessoas Que estão aqui E quem me conhece Realmente conhece Marcos Macedo Eu não gosto De mentira Então é assim Eu estou num ambiente Que eu estou à vontade Então eu estou curtindo O evento E agradeço demais Como se estivesse fazendo uma música Para uma plateia grande Até porque tem uma plateia enorme Em casa Ali prestigiando Nesse momento Então vou deixar você Continuar o seu show Quer cantar mais Vamos cantar Não, não vou Porque eu estou desatualizada Da vida E eu estou concentrada Ali no meu roteiro Mas quero lhe dizer Da grande admiração Que eu tenho Pelo seu trabalho Obrigado Sua voz é inconfundível Fiz agora esse vídeo De asa partida Mandei para uma pessoa Que ama Na sua voz Ah, que bom, cara Viu? Só não pedi para oferecer Mas se você quiser fazer Uma tinha de fazer Não, vamos deixar Para outra oportunidade Hoje eu estou como apresentadora Fiquem com o Marcos Macedo E eu volto já Obrigado, Keila Valeu Obrigado de coração Deixa eu mandar aqui Um abraço especial A todos os amigos Músicos de Fortaleza O pessoal que eu tenho Um carinho muito grande Que me receberam muito bem Na casa deles Me respeitavam Me consideravam Como um filho deles Vamos dizer assim Meu amigo Socorro Nogueira Tiagão, um abraço para vocês Galera boa do sabor da carne Só quero dizer Que meu repertório Enriqueceu bastante No sabor da carne Uma casa maravilhosa Naquela mesa ele sentava sempre Dizia sempre o que viveu melhor Naquela mesa ele contava histórias Hoje na memória eu guardo e sei de recorde Naquela mesa ele juntava gente Contava quando ele viveu de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu virei seu fã Eu não sabia que doia tanto Uma mesa no canto Uma casa no jardim Se eu soubesse quanto dói a vida Já tô tão doida Não doia assim Agora resta uma mesa na sala Hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele A saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Ela tem 18 anos Eu vou fazer 56 Carrega os meus desinganos Ela sonha em ser feliz Imagine vocês Isso pode ser amor Mas pode ser também Tudo ilusão Tudo miragem Ela está no período sonhador E eu na idade de fazer Louvagem Piracema Eu nunca mais te Piracema Meu grande amor Foi embora Eu falava Mas você não me escutava Piracema Você travessou Contra a mão Hoje você vive lá no céu Você vive bem perto de nosso Senhor De lembrança eu trago somente Suas meias, seu sapato Piracema Eu perdi o seu retrato Chorei Eu chorei Dove o que Piracema Piracema Meu grande amor Foi você Chorei Eu chorei De novo Por que Piracema Meu grande amor Baixinho, baixinho, baixinho Não falem dessa mulher Perto de mim Pra que, né? Não falem pra não lembrar Minha dor Já fui moço Já gozei a mocidade Me lembro dela Me dá saudade Por ela E eu toco os embarrantes Respeite ao menos meus Cabelos brancos Ninguém Ninguém viveu a vida Ninguém sofreu na vida Porque eu sofri E as lágrimas sentida Nos seus sorrisos brancos Refletem-se hoje em dia Os meus cabelos brancos Nos e agora Em homenagem ao meu fim Não falem dessa mulher Perto de mim E agora Em homenagem ao meu fim Não falem dessa mulher Não falem dessa mulher Perto de mim Tá bom o negócio aqui Eu falei em pensar Agora me arrependo Doendo às ondas Faço testemunha De um crime sem perdão Eu falei em pensar Esse tão vulgar Nos persegue a noite Quando cama bebedeiro E consegue nos achar Num bar E um vinho barato E um cigarro No espelho E uma No espelho do banheiro Seus lábios são Um labirintos Ano E atrai os meus Instintos mais sacana Seu olhar Sempre me enganam Eu entro todo dia Em tua dança E com a vida Maçando aqui nos ritmos A viajada E Espero que vocês estejam gostando Obrigado Obrigado Vamos com Deus Amém. Quando penso em você Deixo os olhos de saudade Tenho tido muitas coisas Menos a felicidade Correm os meus dedos lá Em versos tristes que vem Tem aquilo a que eu entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Pelo claro feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria renomar Um gosto de frambuleza Pra correr entre os canteiros E esconder a tristeza Ainda soubemos Pra tanta tristeza Deixemos de coisa e cuidemos da vida Quando chega a morte É coisa parecida Nos arrasta, moça Sem ter vista a vida São as águas de nós fechando É a minha conversa de vida Em nosso coração É qual é que é meu Tudo pra mim É um resto de tudo É um todo sozinho É um lago Quando penso em você Feche os olhos de saudade Mas a felicidade Correm os meus dedos lá É pau, é pedra É o fim do caminho É um resto de todo É um pouco sozinho, é um caco de vidro É a vida, é o sol, é o laço, é a morte É um laço, é a anzão É peroba do campo, é o nao na madeira Lá ainda a canteira, luta tira-feira É ribeira de vento, pedra da Ivanceira É o inferno profundo, é um queiro ou não queiro É pau, é o fim do crame É um pouco sozinho, quando penso em você Fecho os olhos de saudade Meu baterista improvisa sim Sem nada ensaiado Quase um ano sem tocar Tá tudo na gravada, numa cadeira, cabeça do homem Lênis Vizerra, sol! DJ Daniel Santos DJ Daniel Santos Beleza Quem é? Júnior Pinheiro Júlio? Beleza, show de bola Eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Como eu quero te abraçar loucamente Olha dentro dos meus olhos e diz Tempo passa, cai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não deu pra esconder Ai, eu sonhei nas noites várias com teu amor Provei teu beijo, mal voei Tentei te esquecer Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Minha paixão Sou seu Por mais que eu queira te passar com o misto Meu coração Nega aceitar Faz tempo não esqueço de te amar De te amar De te amar Te amar Te amar Laurinha Tá em Jaguaretama Galera boa de Jaguaretama Um abraço pra vocês Valeu demais Pedra Branca, Iguatuba, Nabuiu Lila, um cheiro no seu coração Laura Pode deixar a Paulinha que eu pastorei daqui Minha garganta tá aquecendo agora Beleza Eu vou te amar Lila, uma garacanta tá aquecendo agora Um abraço pra você Vou te amar Meu caminho em cada manhã Não procuro saber onde estou Meu destino não é de ninguém Eu não deixo os meus passos no chão Se você não entende, não vê Se não me vê, não entende Não procuro saber onde estou Se um jeito te surpreende Se meu corpo virar-se só Minha mente virar-se só Mas só chove, chove Chave Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro Quis fizesse parar de sofrer Dos primeiros desejos Chave, chave Chave, chave Deu certo, Luiz? Deixa eu mandar aqui um abraço especial Meu amigo Kélito Azevedo Valeu, doutor Um abraço especial A minha família Gediana, Gevange, Manel Teresinha Macedo E Flávio Macedo Deixa eu agradecer O espaço A oportunidade Para estar divulgando Para estar divulgando a nossa cultura O bom Luiz É assim Eu vou tocar Nas outras cidades Fortaleza, sei lá Se eu não for Vou mandar um abraço logo especial Antes que eu esqueça Aqui a galera do Bom Jardim Pasta, Assunção Prefeita Sueli São José São José Eu tenho um carinho muito grande Paulinho e Laurinha Me deram uma força muito grande No retorno Em 2008, 2009 Por aí Ele sabe disso Ah, você quer curtir um programa legal? Canta Sertão Didê e Daniel Sam Chama Daniel vai apagar o estúdio Bom Está vindo mais aí, né? Mais artista para vocês Eu agradeço de coração Meu amigo Lênis Bizerra Estamos juntos e misturados Pai Você sabe disso Você sabe o carinho Que eu tenho para você Você é um moleque bom Muito bom Fazer a saideira, né? Quando encerra a noite Por aí Será que Lênis sabe qual é? A gente está muito cansado Várias horas de música Várias horas de música Adriana Silva Um cheiro no seu coração, bebê Tchau, pessoal Obrigado pela oportunidade Artista de Solanopla Acredite na gente Vai vir muita coisa boa para nós Se Deus quiser Acredite nisso Eu estou dizendo Obrigado Até a próxima Se Deus quiser Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Josemão? Josemão Tão terem ver no outro verão Botou-nos caindo cedos no solo da minha Primeiro entre cabeças apontaram e estouram Meu amigo Bertone Olhado não me toque no meio da solidão Primeiro meu companheiro Primeiro meu companheiro desatar no cantador E desembarcar no primeiro açude do meu amor Quando o vento se acorde a cavaleira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um Vamo aquela, vamo aquela, vamo aquela, vamo aquela Hoje eu vi a canção da canção Hoje eu vi a canção da goiadeira Uma luz anomada pra cheirar Um cometa do fogo E as cores da cauda do pavão Transivar tubarela, cilhametas E a luz queimando o coração Tem a fé no azul que está no preto Azul é a cor da alegria No galope Sem relevo No galope de Olinda pra Bahia Tem a fé no azul que está no preto Azul é a cor da alegria No cavalo, ma baby Sem relevo No galope de Olinda pra Bahia Obrigado a vocês de casa Obrigado a vocês da NET Fiquem com Deus Até a próxima se Deus quiser Tamo junto Tamo junto Tamo junto Daí que daqui a pouquinho A gente vai trazer mais um Artistas Mas antes eu quero só agradecer A audiência de todos vocês Que desde as 18 horas estão conosco Muita gente na live E eu quero agradecer que vocês São os nossos convidados Mais do que especial Vou pedir agora o meu amigo Daniel Pra soltar um vídeo E a gente volta já já Qualquer um A cultura brasileira A cultura brasileira